SIC TV Papo de redação, oferecimento Pemasa, tudo em um só lugar. Irmãos Gonçalves, comprar nos Irmãos Gonçalves é um barato. Agora sim, agora está ligado o microfone e eu cumprimento você. Estamos iniciando mais um papo de redação aqui na sua SIC TV e nas emissoras que formam a Record TV espalhadas por todo o estado de Rondônia. Estamos sendo assistidos nesse momento pela TV aberta, pela TV a cabo, pelas TVs pagas também e ainda estamos sendo assistidos pela internet através do YouTube e ainda por aqueles que têm a antena digital através da banda KU e já isso se espalha pelo Brasil inteiro. Então a gente agradece aí o carinho, a sua audiência, a sua preferência e a gente está aqui mais uma vez em nome de Pemasa, de Irmãos Gonçalves e de Mina Linda. É sempre muito bom a gente poder estar aos sábados se reencontrando aqui com vocês. presenças já aqui de Beni Andrade, Sérgio Pires, Irangalo, Joacir Loura Júnior e um grande elenco. Esse grande elenco está aqui para cumprimentá-los, para debater vários assuntos importantes que realmente são do interesse de cada um de vocês. O time completíssimo, com um, dois, três, quatro, cinco elementos. Inclusive o grande elenco. Grande elenco hoje. Ah, eu esqueci o professor Peixoto. Salve, salve, gente boa. Desculpa, professor. O senhor estava aí tão surumbático. O senhor manda um abraço. Mandar um abraço. Eita, que coisa. Então está bom, gente. Temos muita coisa para falar. Olha, eu quero a sua participação pelo WhatsApp, está bem? Manda o seu recadinho pelo 99911111111. Esse é o nosso WhatsApp. Você vai concordar, você vai discordar, você vai dar o recado que você quiser dar. Está bom? Sérgio Pires, o seu destaque, por favor. Boa tarde. Boa tarde, Everton e os dinos. Boa tarde. Amigos do Papo de Redação. O meu primeiro destaque é um destaque de tristeza. Eu vivi um drama familiar essa semana, uma coisa trágica, que afeta milhares e milhares de famílias no Brasil inteiro. Eu vi um sobrinho de Brasília assassinado covardemente pela esposa por questões de relacionamento amoroso. O Júnior, ele é um empresário de Brasília, um cara jovem ainda. Eu mandei uma foto aí para cima, se vocês puderem colocar no ar, por favor. Ele é um empreendedor, um cara de grande talento e foi morto enquanto dormia, covardemente. Minha irmã, Rosaura, meu cunhado, Marco Antônio, o meu outro sobrinho, Matheus, estão em Brasília agora tentando fazer o sepultamento, essas coisas. Então, o meu primeiro drama, o meu primeiro destaque, Everton, é um drama familiar que atinge a mim, atinge a minha irmã, a família toda, atinge a família da mulher que cometeu o crime, porque os filhos vão ficar sem pai e com a mãe presa. Ela está presa, inclusive, tentou fugir, foi presa no Paraná. Então, é uma tristeza, é uma coisa lamentável que a gente, infelizmente, doutor, a gente vê essas notícias e ouve todos os dias em todos os recantos do Brasil. Aí está o Júnior, esse é o Júnior, Marco Antônio Júnior, foi assassinado. Essa outra foto aqui, essa é uma foto boa, essa aqui é do Júnior, essa outra foto do casal e a gente mostra depois. Everton, e o meu outro destaque, o meu outro destaque é relacionado com uma lei de 2019. Ela foi, é uma liminar dada pela Justiça Federal de Rondônia e que, como não foi derrubada, e o doutor Joacir até pode saber disso depois, ela continua sendo valendo. A decisão da juíza, na época, a pedido do DENIT, foi no sentido de que, primeiro, se desobstruísse a BR-364, que estava fechada na altura do acesso a Guajará-Mirim. Os pais de alunos que estavam sem transporte escolar fecharam a rodovia. E a magistrada federal, a pedido do DENIT, determinou a imediata desobstrução da rodovia. E mais ela fez. Ela determinou, naquela decisão, que a partir daquela data, nenhuma rodovia federal de Rondônia possa ser interrompida, seja qual o motivo, inclusive orientou o uso da força, se for necessário. Essa lei está em vigor, já que a liminar não foi derrubada, e está sendo ignorada pela Polícia Rodoviária Federal. Os ataques à BR, dois numa semana só, com cada um deles parando a rodovia três horas por moradores de um bairro de Porto Velho, são normais, como se não houvesse uma decisão judicial. Então, esses são os meus destaques. Muito bem, Sérgio Pires trazendo aí o seu destaque. A gente lamenta muito pelo drama familiar vivido pelo Sérgio Pires. Mas, enfim, vamos aguardar o desfecho desse caso. Doutor Irã Galo, por favor, o seu destaque. Boa tarde. Boa tarde. O meu destaque, presidente, é sobre... Eu quero primeiro enaltecer o nosso deputado federal, Fernando Márcio, médico, que fez uma fala no Congresso magnífica sobre a descriminalização da maconha. Hoje o Supremo decidiu que o porte da maconha para uso pessoal define limite também de 40 gramas. Aí eu fiz aqui uma pesquisa, eu acho que todos tomaram conhecimento, 40 gramas de maconha. Sérgio, o professor Peixoto, mais especificamente, vai dar 133 baseados. que cada baseado pega 0,30 gramas. Deixa eu fazer... Deixa eu te ajudar? Me dê aqui, por favor. Por não. Eu vou... Pode comentar, eu vou botar uma foto, vou mandar e vamos mostrar esse... Para ficar melhor... Isso. Para o raciocínio e análise do telecomunicado. Isso. Nós temos já exemplos, Estados Unidos e América do Norte, a Califórnia fez o mesmo. E outros países. Essa descriminalização da maconha traz, acendeu um alerta vermelho para a população brasileira. Vocês viram agora recentemente que esses noiados na rua, ele encontra com uma pessoa e dá um soco na cara da pessoa e sai correndo. Ele está fora de si. Lá no Rio agora aconteceu e eu espero que nunca aconteça comigo e nem... 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 ninguém da gente aqui. A maconha possui 421 produtos, né? E o tetra-hidro-canabiol, que é o THC... Mostra, por favor, a foto que eu mandei aí, por favor. É o responsável pelos efeitos psicoativos da maconha. Ao ser fumado, ele provoca confusão mental, agressividade, uma série de coisas. Então, 11 pessoas resolvem vestir uma toga e decidir, sem fazer um plebiscito com a população brasileira, colocando essas pessoas... Nós, nós vulneráveis a esses... a esses... a esses exportadores de maconha, né? Eu estou muito, muito preocupado com essa situação. Ali, ó. E digo como médico. Ali, ó. Ali, ó. Aí está a tabelinha, ó. 0,30 gramas é igual a um baseado. Se o cara vender 133 baseado, ele vai apurar por dia 1.330 reais. Considerando que o aviãozinho, a venda aí, vendido por dia, no final de 30 dias, ele vai ter uma renda de 39 mil... E 900. E 900 pelo tráfego dessa droga. Então, isso aí me deixou bastante preocupado. Porque, primeiro, o porte, lógico, é evidente, a pessoa viciada, ele tem que ser tratada. Mas quando as autores, dizem, ah, cada um pode portar 40 gramas de maconha. Se eu estiver dentro de um carro, 10 pessoas, dá 400 gramas, né? Quase meio quilo de maconha. E ele não, é o uso pessoal. Então, ficou um maná para os traficantes. Porque o cara, quem vai nadar de braçada são os traficantes. Nada mais do que... E a população vai ficar vulnerável mediante essa decisão. Aí veio o Fernando Máximo, brilhantemente. Aí eu quero dizer que o Fernando Máximo... É o Máximo. O Máximo, que essa oratória dele, ele honrou o Estado de Rondonha. E disse, eu não estou aqui defendendo ideologia política. Eu não estou aqui defendendo qualquer tipo de partido político. eu estou falando como um médico. Mas fantásticas as colocações do Fernando Máximo. Portanto, o meu destaque é o Fernando Máximo e o meu repúdio, meus pesos, é para o Supremo Tribunal por essa decisão. Eu acho que o Congresso brasileiro tem que tomar uma atitude em relação a isso. Porque quem vai ficar vulnerável somos nós. Somos nós que vamos passar na rua, poderemos ser agredidos por um noiado desse. Só quero fazer um destaque em cima desse teu destaque e com relação ao Fernando Máximo. Por favor, mostra um banner que eu mandei para aí. É um evento que o Pablo Marçal, o conhecido empresário brasileiro e... Como é que se chama? Influencer Digital. Ou Digital Influencer, é isso? Ele está promovendo esse evento falando justamente desse tema em São Paulo. E ontem, às 20 horas, vocês estão vendo aí os palestrantes do evento, e ontem, às 20 horas, o Fernando Máximo proferiu uma palestra nesse grande evento em São Paulo, nesse evento promovido pelo empresário Pablo Marçal, que, aliás, também é candidato a prefeito de São Paulo. Tomara que ganhe. Enfim, então, está aí uma honra para nós termos o Fernando Máximo também num evento grandioso e como grande especialista no tema. E ele realmente me concedeu uma entrevista aqui de uma hora no SIC News. Ele deu um show porque ele realmente está preparado para o assunto. ele tem tudo guardado na sua memória, ele conseguiu assimilar números, dados, informações, locais, prós e contras, enfim. E ele realmente hoje é, talvez, uma das principais autoridades a falar nesse tema no Brasil. Então, isso é um orgulho para nós. um grande orgulho. Ele defende Rondônia e é uma pessoa hoje de grande respeitabilidade nacional no tema. Ele é legista, não sabe que ele é médico legista. Perfeito. e é um estudioso na matéria. Joacir Loura Júnior, seu destaque. Boa tarde. Boa tarde, amigos. Boa tarde, presidente. Eu quero, primeiramente, me solidarizar com a dor do Sérgio de que essa perda precoce, abrupta, abirrupta, sem dúvida alguma... Não é abrupta. Graças a Deus. Eu falei a vida inteira errado. Eu também falei e escrevia. Graças a Deus. Eu quero dar os parabéns porque é uma das poucas pessoas na parte da Terra que fala corretamente a palavra abrupta, formada de um prefixo ab e rupta de romper. Agora, me dá licença que é feio, é feio, viu, professor? É feio, eu sou feio. É. Também é. O senhor vai devolver o meu tempo, né? Já. Abraço. Parabéns. Dizer que, meu querido, a gente sente a sua dor e que tudo seja devidamente esclarecido, que a justiça seja feita e que todos os envolvidos, no caso, tenham aí sentido menos dor possível, porque todos já estão sentindo, mas que eu possa consolar todos. O meu destaque, eu ia falar sobre a questão do STF, mas já falaremos na frente sobre o tema 506, agora, do STF. mas meu destaque, então, é um vídeo que eu pedi para o Fofura colocar no ponto aí para a gente passar esse vídeo. É um vídeo que está com áudio um pouco baixo, mas vale a pena pela qualidade do telespectador que vai falar nesse vídeo, que é uma pessoa que muito honra a política daqui de Porto Velho, do estado de Rondônia, e não só a política, mas também o meio eclesiástico, evangélico, uma pessoa que entrou na política e saiu de uma forma adônia, correta, e o Everton Leone conhece muito bem, que é o reverendo Valdemar Marinho, estava comigo na quinta-feira lá na Assembleia Legislativa, e, para nossa surpresa, disse que é um grande telespectador e tem uma audiência grande aqui com o programa. Se estiver no ponto, pode colocar. O áudio está baixo, está baixo, mas não é assim. Não é assim, exatamente. Está com problema em cima, porque eu ouvi a entrevista tranquilamente. Na verdade, tem muito barulho, mas tem o áudio. Não, mas a gente tinha que ouvir o barulho, pelo menos. Então, consertem aí, por favor, e vamos tentar de novo. Professor Peixoto, enquanto isso, o seu destaque, por favor. Boa tarde para todos. Paz, saúde e prosperidade. O meu destaque, na verdade, tem a ver com a Câmara de Vereadores de São Paulo. E é exatamente isso que me chamou a atenção, pelo que eu fiquei sabendo que aconteceu naquela, aspas, Casa do Povo Paulista, que merece o meu respeito, o povo paulista. Os vereadores, lá de São Paulo, aprovaram em 28 segundos de votação. 28 segundos. Imaginem um projeto que prevê uma multa de 17 mil reais para qualquer pessoa que doe comida para morador de rua. não só, não só, mas as regras que qualquer pessoa, física ou jurídica, isso não tem nada a ver com ONG, só não, física ou jurídica, ela tem, claro, de limpar a área, ela tem que utilizar, aspas, as ferramentas necessárias à alimentação segura, tem que ter uma autorização da Secretaria Municipal de Subprefeitura, pessoa física, para doar comida para a pessoa de rua, para morador de rua. Autorização da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, cadastro de todos os voluntários presentes na ação junto à Secretaria. apresentar razão social da entidade registrada e reconhecida por órgão competente do município, apresentar documento atualizado de informações sobre o quadro administrativo da entidade, no caso vai ser a pessoa física, com nomes e cargos dos membros e as devidas comprovações de identidade, fazer cadastro de pessoas em situação de vulnerabilidade social, identificar, concrachar a entidade e os voluntários, autenticar em cartório ou incluir o Estado de Velocidade. O velório vai ser de graça, não? A prefeitura vai pagar o velório? Não, não vai pagar nada. Para você pegar a sua comida e doar para uma pessoa em situação de rua, você tem que ter isso aqui. Eu quero saber se a prefeitura de São Paulo ou a Câmara Municipal de São Paulo vai pagar o velório de cada cidadão desse. Acho que eles vão fazer um projeto de lei para poder criar uma comissão de estudos com pelo menos um prazo de cinco anos para poder verificar a viabilidade de criar esse tipo de processo. Isto é a vergonha que, desculpa, isto é uma vergonha para São Paulo, isto é uma vergonha para o Brasil, é uma vergonha para qualquer um, uma entidade, uma igreja, uma maçonaria, qualquer um que queira fazer o bem-estar para alguém. E desculpe, mas este é o país que vocês colocaram. Qual o placar da votação, professor? Não, ela foi aprovada por unanimidade. Unanimidade, 28 segundos. Calma, calma. Você vai bater no Everton. Você vai me xingar. Ele só perguntou. Não, mas você vai... O problema todo aqui é o seguinte, a única pessoa indignada aqui sou eu. Não, eu também. Só que ele tirou, depois ele retroagiu, né? Desculpa, não ouvi. Ele passou, depois ele retroagiu, quando viu a repetição. Não, mas ele disse que vai fazer isso. O Banco de Mandeira fez, porque não tem como voltar no tempo a aprovação. Quem reclamou? Foi, se eu não me engano, o PSOL, e teve um outro partido, eu não sei qual. É verdade, não tem nada a ver com o partido. Tem nada a ver com quem reclamou, que eu teria reclamado também. Eu não tenho nada a ver com o PSOL. O senhor deve ter se sentido representado pelo PSOL. Neste caso, sim. Não, sempre. Neste caso, eu me sinto. Sempre não. Aliás, eu me sinto... O senhor sempre se sente representado pelo PSOL. Não, eu estou me lixando para o PSOL, cara. Eu acho que é um absurdo que as pessoas querem fazer o bem e são obstaculizadas, são impedidas por um idiota que está lá investido em um mandato popular. Um não. Muitos. Pois é, eu não entendi a observação que o... A repercussão negativa foi muito grande. Foi. E disse que o prefeito iria vetar. Ah, perfeito. Aí ele disse que... Eu soube que ele tinha retroagido já, tirado já. Eu não iria mais vetar. É, como é que... Professor, como é que funciona a votação? Ele tirou o projeto de lei. O vereador relatou do processo. Mas como é que ele pode tirar se eu for aprovado? Pois é. Pois é. Ele foi aprovado o projeto de lei. É, mas ele pode, numa segunda votação, por exemplo, pode ser reprovado. Pode. Mas? Mas? Vamos lá. Vou fazer uma votação. Eu vou fazer uma votaçãozinha rá. Mas foi em primeira votação e segunda votação. A primeira votação, aprovada. Ah, foi em primeira. E mais? É projeto de lei. Como é que funciona isso, professor? É só ir na Assembleia. É a votação, é a discussão, projeto de 5.416. Quem for a favor que permanece a contestar, quando está a contestar, aprovado. Essa é a votação. Aqueles que concordam, permanecem como estão, aprovado. Esse é a colocação que é feita na Câmara Federal, nas Câmaras Estaduais e nas Câmaras Municipais. É assim que funciona. Não tem que falar nada. Se tu não combinou antes, meu irmão, perdeu. Mas o vereador teve momentos de glória dele, né? Para a imbecilidade, mas teve. Eu acho que ele... Ele não vai mudando na rua, né? Eu espero que um dia e aí ele precise de comida. E alguém diga, cadê a autorização? Denis, eu estou lhe vendo com um olhar interrogativo. O que o senhor está pensando nesse momento? É, o que o senhor está bem? Em relação à participação do professor Peixoto. A participação dele, eu... Brilhante. Obrigado. Brilhante. Brilhante é o nome que sabão e pó. Não, não. Porque é o seguinte, cara. Palhaçada, coisa que só podia sair lá daquela Câmara Municipal de São Paulo. Só podia sair dali. Uma miséria desta. Isso é uma falta de consideração, uma falta de civilidade, uma falta de respeito para com os necessitados moradores de rua. O maninho. Pelo contrário, eu acho que cada um idiota daquele lá da Câmara Municipal deveria sair à noite e tentar ajudar essas pessoas. Mas não tem tempo. Tirá-las do relento, sabe, aplacar a fome, procurar fazer alguma coisa. É indecente? Tudo. É constrangedor? Então, mude essa situação, mas não proíba de dar comida, alimento a essas pessoas. Mas eles não podem, Beni, porque eles têm que gastar os 44 mil reais que recebem por mês. Vagabundo, rapaz. Não. Esse projeto... Em São Paulo não é 44 mil, por só. 44 mil é aqui em Porto Velho. Tati, então, há menos tempo ainda... Esse projeto, também eu senti, é incondicional. Fere o princípio da dignidade da pessoa humana na Constituição da República. Acho que já arruiu, inclusive, eu não sei se foi o pessoal ou se foi o outro. Mas já arruiu. E aí cadê a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara de São Paulo para fazer? Porque o controle de constitucionalidade, ele não é feito só pelo judiciário, ele é feito também pelas casas legislativas de forma preventiva, para não se colocar no mundo jurídico. Nas condições isso acontece, né? Para não se colocar no mundo jurídico e vigente uma lei incondicional ou que possa vir ser considerada incondicional. E cadê a Comissão? Porque é o seguinte, aquela coisa dos restaurantes em São Paulo, o excesso daquilo de alimentação que não foi comercializado... Não pode dar, tem que jogar força. Não pode dar. Isso é por causa do risco biológico, é por isso que a alegação é essa, é um risco biológico. E esse risco biológico, a comida está pronta, é feita para outra pessoa. Então, acontece que antes disso, a comida também já estava pronta, os restaurantes destinavam esta comida para entidades sociais e nunca morreu ninguém por causa disso. Eu sei, nunca morreu de fome, depois não come, né? Quando não come, morre. Eu é que sei o que é passar por... Eu fiquei envergonhado, não é com raiva, não, eu estou envergonhado, porque eu acho que a beneficência, a benemerência é uma obrigação cidadã, cara. Aqui eu não sei como é que funciona. Tá, agora é o seguinte, todo projeto, ele tem a justificativa. Eu estou curioso para saber a justificativa. E suja a rua, foi essa a justificativa. É, sujo lá a rua. Não, é brincadeira. Foi a justificativa do imbecil. Isso é um imbecil no meu ponto. Era melhor contratar alguém com uma vassourinha, então? Barre, barre. A Cracolândia suja a rua? É. Ali é outra coisa, tem que ser muito bem estudado. Não é daquela forma que você... Eu acharia que o governo, eu pensava que eles iam fazer isso. Tem que dar tratamento para aquele pessoal. Não jogar a polícia municipal querer bater, querer... Está errado aquela situação ali, mas não é daquela forma. Os caras são usuários de droga, dependentes. Então tem que internar esse pessoal para tratar. Não, mas aí, doutor Irã, tem um detalhe aí também que me preocupa. É o seguinte, que o tratamento vai dar vontade do drogado, do viciado. Isso. Se ele não aceitar o tratamento... Não pode fazer nada. Ninguém pode tocar a mão no cidadão para levá-lo para uma clínica. E aí? É objeção de consciência. Não, mas, gente, esse projeto não é para drogados, é para pessoas em situação de rua. Em rua, isso. Então, o drogado, às vezes, ele está em situação de rua e é um viciado, mas é para o coitado que está passando fome. é viciado. É morador de rua. O drogado também é situação de rua. É morador de rua. O drogado é situação de rua. De morador de rua. Não, tem drogado que não está em situação de rua. Está dentro de uma mansão. tem drogado que está dentro de uma... Aí você exagerou. Não, não exagerei, não. Ué, por que que eu... Filho de papai de cera, que fuma. Professor, filho de papai não vai lá para o... É drogado, mas é drogado. Não vai pedir comida. Não vai pedir comida. Ele está falando do cara que mora na rua e usa droga. Sim, eu falei em mansão. É a grande maioria. Eu não falei diferente. Se o cara é drogado, mora em mansão, ele não precisa de comida e acabou. Mas eu estou falando, pessoas, situação de rua O Beni não está falando do que o morador de rua faz. Se ele fuma droga, não fuma droga, se joga bola, se não joga bola. Ele está falando do cara que mora na rua. O que o cara faz é outro problema. Sim, mas foi isso que eu falei, não que ele mora. O senhor falou, não, o morador de drogado é filho de papai. Olha ele imitando. Não falei isso. Falou. Eu falei que tem filho de papai drogado. eu falei que tem filho de papai drogado. O senhor disse que mora na mansão. Quem é que levantou? Quem mora em mansão. É. Ele não fuma droga também não. Você só viu. Ele se fala não. Não bate o carreirão. Ele falou do cara que mora na rua. Aí o senhor disse, mas o drogado mora em mansão. Foi ou não foi? Eu falei isso, onde é, papai? Aqui. Há um minuto atrás o senhor falou isso com todas as letras. Você não é que fala uma bobagem dessa aí. Eu jamais falei uma coisa dessa. Meu Deus do céu. Não é maluco. Ele tirou fora o drogado da discussão. Você e o seu Everton torce o assunto para me coisar. Para me coisar. Para me coisar. Só para eu coisar. O Beni falou. O cara, o drogado, o cara, o drogado, lá do, o que é do, do lugar lá. Da rua. Aí o senhor disse, não, o drogado mora numa mansão. Eu falei isso, aonde? Falou. Onde que eu falei isso? Mas também mora. Mora também. Também. Mas o drogado que mora na mansão não está precisando de comida. Isso vale custar muito dinheiro. Pelo amor de Deus, o cara mora numa mansão. Isso vale custar o Beni está falando de quem mora na rua, independente do que ele faz. Não, senhor. Até quando concordam, divergem, né? Mas rapaz, eu estou falando a mesma coisa que ele e ele não está. Não está não. Não está não. Não está. Olha, é difícil. O Beni fez observação, o senhor cortou o Beni. Eu não cortei o Beni nenhum. Só para eu falar aqui quem é o proponente dessa... Bota aí o VAR aí. Chama o VAR. Bota o VAR. O proponente é o vereador Rubinho Nunes. Vamos repetir, doutor. Rubinho Nunes do União Brasil. Anotem esse nome. Anota o nome. O que é? Não vamos votar nele. O que é que tem ele? Rapaz, eu aprendi que reclamou. O que é que o político dizia que o cara esquece que eu faço. Ah, não, Rábio. Anota ele. Anota ele aí. Anota ele aí. Agora está o que o vídeo lá? Tudo é culpa do Beni, rapaz. Você não quer ir na onda do cara? Ô, professor, seja humilde. O senhor falou mansão. Que drogados que moram em mansão. Agora, Beni, agora também vou te contar um negócio também, Beni. Se eu tivesse se acostumado já com ele. Ele passa toda semana, todo dia na rádio, fazendo isso que ele fez agora. De segunda a rádio. Tu não te acostumou ainda porque tu não quis. É. Toda a vida lá na rádio ele fala uma coisa e depois diz disso. Não dá para acostumar porque os nossos ouvintes não podem concordar com isso. Ah, pelo amor de Deus. Não envolva. O senhor fala uma coisa um segundo e depois segunda. Não envolva terceiro desse assunto. Abraço. O terceiro é isso. O terceiro é isso. É difícil, viu? É difícil, né? É difícil. Tem um monte de riquinho aí batendo carreirão. Sim, qual problema? Mas o problema não é riquinho, ele é rico, é pobre, é outro problema. Ele está falando do morador de rua. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Se o morador de rua for riquinho, mas ele estiver lá há duas semanas sem dinheiro, sem comida, ele está dentro. Ó. Vai ensinando. Batendo carreirão. Vai ensinando. Batendo. Vai ensinando. Vai. Eu não quero saber do seu passado. Essa tabela de diferença. Eu não quero saber do seu passado. Ele está falando que tem riquinho que está aspirando uma carreira. Aspirando uma carreira. Tem gente que estuda, estuda, estuda e vai aspirar a carreira. É verdade. Tem razão. Gostei da piada. Essa é boa. É o José, meu amigo. Perdão, telespectadores. Que perdão? O que é? Vai pedir perdão para ninguém? É difícil. É difícil. É difícil. E aí a gastrite vai lá para o espaço porque não é possível um negócio desse. O destaque dele foi maravilhoso. Foi bom, foi bom. Ele começa bem. O problema é que quando ele termina ele sempre faz uma lambança. Uma lambança. Ele não consegue fechar o negócio decentemente. É dondinho, né? No meio da palestra tem uma escurregada. No meio da palestra foi não. É que nem quando ele era professor. Ele começava a dar aula no primeiro semestre até que ia. Mas no segundo semestre estava todo mundo da sala no carreirão. Esse jeito. E tem mais um detalhe. Vira e mexe. Esse cidadão ele é convidado, contratado para fazer palestra. Um dia eu quero assistir uma porque deve ser uma lambança. Não, não, não. Não confido mais parou. O que é isso? Esse pessoal começou a ouvir o programa? Esse pessoal começou a assistir o programa? Parou. Parou de convidar. Não convida mais. Todo mundo contra mim, meu irmão. Todo mundo aqui é contra mim. Só no meu pescoço é difícil. Eu acho que a palestra do professor Peixoto deve ser magnífica. Se não fosse Joacir e outro ele está agora. O professor Peixoto agora ele está especializando em stand-up. É isso. É isso que ele está fazendo agora. É outra coisa. Não é mais palestra. Stand-up com o Peixotão. Eu queria só registrar a presença do doutor Irando, doutor Joacir. Entendeu? O apoio intencional que tem a minha postura como pessoa. Abraço. inteligência artificial que você é uma profissão de catedral. Chupa que é de uva, meu irmão. Ó, parece que está ok agora. Andaram sabotando lá o nosso equipamento, mas já está ok. Acertaram os botãozinhos aí, os cabinhos e tudo, né? Então, é o seguinte, bota aí, por favor, o destaque do Joacir. É o Joacir Loura Júnior. Ele colheu a palavra do hoje reverendo e meu querido amigo Valdemar Marinho, o homem que faz muita falta hoje na política, mas está sobrando na vida religiosa. Que maravilha. Vamos lá. Homem honrado, um homem idôneo, saiu da mesma forma que entrou na política, sem nenhum nódulo na sua conduta moral. E aqui muito me honra poder estar ao lado desse grande homem de Deus. E quer dar uma palavra aí para os dinos. Muito bem. Eu vejo por outro, estou assistindo, e, na verdade, eu tenho um profundo respeito pelo diretor-presidente desta CTV, que é o jornalista Everton Loura. Inclusive, sou um assíduo assistente do jornal da CTV diariamente, de segunda a sexta-feira. E tenho assistido os grandes editoriais que ele tem feito, bem redigidos. Inclusive, já pensei até em mandar uma energia de público lá para os editoriais que são feitos. e estou conversando aqui com o novo jurista Joacim, que recebeu nesta tarde a medalha de mérito legislativo pelos relevantes serviços que ele tem prestado na área do direito no estado de Rondônia. E tem se conceituado como um grande jurista, um homem profundo conhecedor do direito eleitoral, que foi juiz eleitoral por dois mandatos. e quero mandar o meu abraço, meus cumprimentos ao jornalista Everton Leone e estou dizendo para ele que considero a CTV fazer um jornalismo independente, sério, que não tem um vínculo de perseguir ninguém, não tem esse histórico de perseguição a pessoas, etc., e que faz o jornalismo sério. Parabéns aos dios e a todos da CTV. Que honra poder ter um telespectador desse quilate, de um conhecimento político no estado e principalmente reverendo Valdemar Marinho, meu pastor, nosso pastor de muitos, ensinou a muitos, abriu muitas igrejas e hoje aqui nessa tarde veio representando a Igreja Metodista da Calama. Muito obrigado. Tenho certeza que o Évito e os dinossauros ficaram muito felizes com as suas palavras. Um abraço. Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Eita, Valdemar Marinho. Olha, eu estou para ver um sujeito mais gentil, mais educado. Olha, para falar, ele até fala baixo. Ele falou lá na... Ele é uma figura extraordinária. Ele era uma unanimidade na Câmara de Vereadores. Eu fui colega dele, foi nosso presidente também. E o Valdemar Marinho, do jeito que ele entrou, e o Joacir disse muito bem, ele saiu da vida pública, e saiu porque quis, foi por escolha dele. E eu me lembro, ele era muito ligado ao Chagas Neto, e eu também, a gente podia se dizer assim, do grupo do Chagas Neto, nosso querido, imortal, saudoso Chagas Neto. E numa ocasião em que eu fui candidato a prefeito de Porto Velho, o nome para ser indicado, para ser o vice-prefeito, foi o Valdemar Marinho. E ele, por uma escolha pessoal, ele já queria, estava saindo da vida pública, e ele acabou abrindo mão daquela escolha. Mas, para vocês verem assim, a grandeza que era o Valdemar Marinho da vida pública, e hoje, na vida sacerdotal, na vida religiosa, cristã, ele também é um craque, não é, Joacir? Ele estava, nessa ocasião, estavam os deputados Cironi Deiró, que presidia a sessão, e o deputado Lucas Torres, além da pastora Daniela Marinho, que é nora do Valdemar, missionária Sofia, que é sua esposa. E aí, o Cironi Deiró, na hora que o pastor Valdemar foi falar, ele disse que ficaria se fosse casa a tarde toda ouvindo o pastor Valdemar, porque, além de ele falar muito bem, ele contou algumas histórias a respeito, por exemplo, a igreja que, a Assembleia de Deus, que foi aberta em Vilhena, foi a igreja que os pais do Cironi Deiró frequentaram, o pai do Cironi Deiró evangélico, e foi evangélico exatamente na igreja que o pastor Valdemar abriu em Vilhena. Enfim, muitas histórias, e ele, quando falou, estava ali do meu lado conversando, eu não perdi a oportunidade, eu falei, eu preciso registrar isso, levar para os dinos, porque é uma honra para nós ter um telespectador, um homem desse que late, e que hoje é o vice-presidente da Igreja Metodista Wesleyana, na quarta região, que envolve os estados do Mato Grosso, de Rondônia, do Acre, de Roraima, e também o país do Peru. É uma pessoa que tem muito relevo no meio evangélico e também na vida pública, porque foi, por exemplo, ele presidiu a Câmara de Vereadores aqui em Porto Velho, e foi no seu período de presidência que foi promulgada a lei orgânica do município. A lei orgânica que está vigente hoje foi promulgada pelas mãos do então presidente da Câmara de Vereadores, Valdemar Pires Marinho, é quem muito me honra poder tê-lo como telespectador e um amigo. Eu quero parabenizá-lo, viu, doutor Joacir, pela homenagem que o senhor recebeu também, viu? É merecedor. É verdade. Parabéns. Só para deixar a coisa bem clara aqui, nós ouvimos um verdadeiro reverendo. Isso aí. Deixa eu aproveitar essa sessão aí só para botar uma fotinho do seu Eduardo e do Naval Gomes. Eu os encontrei ontem lá na... Aí estão eles, ó. Encontrei lá na Bemol, onde eu fui pagar umas continhas atrasadas, e eles fizeram questão de mandar um abraço a todos os dinos, disseram que não perde nenhum dos nossos programas. Eles queriam me tirar da foto, viu, Joacir? Mas aí eu pensei, não, mas se eu não aparecer, aí eu não ponho a foto. Aí eles deixaram, então, que eu aparecesse junto com eles. Não, junto não, você está no primeiro plano. Pois é, é uma pena mesmo. Mas, enfim, meus queridos amigos, meus queridos novos amigos, telespectadores de longos anos, um abraço a vocês. Eu estou... Mandei uma foto para ir agora, Daiane. Gostaria que você passasse aí para o Gleidson e... e não peça para o Gleidson, tá? Dê ordens a ele, que é para colocar no ar essa foto agora, certo? Sem mais delongas. Enquanto isso, o seu Joacir Loura, que vai completar aniversário semana que vem, ele diz assim, filho, boa tarde, já estou assistindo o nosso programa. Esse destaque do professor, essa lei, foi suspensa por uma juíza liminarmente. está aqui o seu Joacir contribuindo com o destaque do professor. Na verdade, contribuindo, não, consertando o destaque. Consertando, por favor. Porque ele deu a notícia pela metade. Não teve lei nenhuma, filho, é projeto de lei. Ele deu a notícia pela metade, veja só. A gente ia ficar meio informado. Agora, o seu Joacir completou a informação tão importante que é aquilo que nós perseguimos aqui o dia todo, o tempo todo, a vida toda e tem alguns que insistem em passar as notícias pela metade. Eu não sei se é meio informado, mas que é meio confuso. É o... Projeto de lei, não cabe a interferência do judiciário no projeto de lei. Projeto de lei interna com a gente da Câmara, rapaz. Estou achando estranho. Quem é isso? Um abraço. O senhor está dizendo que o seu Joacir está mentindo? Não, pode ser que ele esteja se referindo a outro assunto. Calma aí. Pode ser que ele esteja se referindo a outro assunto. A outro assunto. Que é o assunto do fechamento das BRs que tem uma liminar de cinco anos. Mudou. Mas a informação que o Manuel Nery me deu. Ele está falando... Olha a frase. O professor, o seu Joacir escreve muito bem. Ele que ensinou o Joacir Loura Júnior a ser advogado. Pai? Pai deve estar aí para isso. Ele diz assim, esse destaque do professor, esse projeto de lei foi suspenso liminarmente por uma juíza. É isso que... que ele está falando. Eu não sei. Estranho, estranho. Nunca ouviu falar que suspende o projeto de lei. Uai. Está tramitando na Câmara? Não, tudo bem. Eu acho que não é esse. Ele está dizendo que... Pode dizer que está... Ô, o senhor Joacir, o senhor está mentindo? Oi, o senhor Joacir. Quem está falando o senhor está mentindo? Eu não acredito que o senhor esteja mentindo. Eu acho que o professor está tentando desviar o foco da meia notícia... Que meia notícia, rapaz? Verdade que ele trouxe aqui. Mas é difícil, é difícil trabalhar. E hoje... Hoje é que dia que é? 21? 29, né? E eu estou vendo uma outra notícia aqui também. De ontem, 15 horas, vereador recua em projeto que prevê multa de 17 mil aqui em Doar. Claro, viu o negócio da juíza lá e ficou apavorado. Saiu na televisão. São várias situações, né? Eu acho que essa daí é uma... Está demais, cara. Esse rapaz... É mais uma, Beni. Esse rapaz faz umas duas semanas que ele vem apanhando todo dia. E não aprende. Eu não estou batendo de volta. Anote isso. Eu estou apanhando em silêncio. Calmo. Eu estou deitado. Quando eu levantar, corre, meu irmão. Polêmica no programa é pouca coisa. Posso dar o meu destaque aqui? Ixi, vai salvar a puxa. Não tem problema. Não é, Beni, vai tu. Tirou daqui. Tirou daqui. Não é, mas tu ia chamar agora. Beni, só antes, para a gente emendar para não ficar longe um assunto da outra. A gente falou do Joacir aí. Mostra uma foto aí, por favor. Olha aí. Ah, legal. Joacir, descreva para nós esse momento. Deputado Cirão Endeiró, à minha esquerda. No centro, a doutora Renata que representava, que é subchefe de gabinete do doutor... Deputado doutor Luiz do Hospital, um grande deputado do MDB. E no lado mais esquerdo ali, o deputado Lucas Torres, que não é de esquerda. É bom que se diga. Estou apenas fazendo menção ao meu lado, que é direito. Na verdade, quem estava à minha esquerda era o Cironi. Ele é deputado do PP, né? Do PP. Do PP. E vai estar segunda-feira no encontro, onde o Ciro Nogueira estará aqui em Rondônia, que é a, vamos dizer assim, a festa de recebimento da deputada Silvia Cristina lá em Jiparaná, Cassol, deputado Lucas Torres, Ciro Nogueira e outras. Segunda, né? Segunda-feira lá no Veracruz, em Jiparaná. Então, e aí foi oferecida pelos relevantes serviços prestados. Eu agradeço. acho que é imerecido, mas eu sempre... Ah, eu sou modesto. É. E aí a gente... Meritidíssimo, doutor. Faz juiz, né? Enfim, a receber. E eu nem sabia. Para mim, eu receberia um título de honra médio quando chegou lá. Não, hoje é a medalha. Eu não levei, não convidei minha esposa, não convidei meu pai, não convidei ninguém. Estava lá sozinho. Enfim, por isso, mas fico muito honrado, porque é a casa do povo, a casa de leis, e essa é a maior honraria depois do título de cidadão honorífico do estádio de Rondônia. É verdade. Muito bem. Agora sim, Beri Andrade, depois dessa homenagem merecidíssima que a gente registrou aí ao doutor Joacir Loura Júlio. Eu falei que é. Tive o prazer de registrar também ontem no Sinquirios. E só para eu finalizar isso aí, para não cometer essa indelicadeza, eu preciso agradecer aos proponentes, que foi o deputado Luiz do Hospital, deputado Alex Redano. Foram eles que viram na minha pessoa para fazer essa proposta e agradeço muito de forma, acho que, muito recente, ainda muito novo, tem gente ali com mais idade, mas agradeço demais esse olhar dos deputados à minha pessoa e também ao deputado Cironi e Lucas, que lá estavam, e à doutora Renata para entregar essa comenda. Legal, legal. Muito bem. Beninho Andrade, seu destaque, por favor. Bem, o meu destaque vai mexer com gente aqui, aquele que usa chapéu vai ficar muito bravo com esse destaque. Um despeçoal, fica de jeito. Exatamente. É o seguinte, olha, o governo Milley enviou ao Congresso argentino um projeto de lei que reduz a maioridade penal para 13 anos. na Argentina. Anunciaram ontem o ministro de Segurança e o ministro da Justiça. Respectivamente, tanto Mariano Libora como Patrícia Bourich, o governo pediu urgência para a aprovação da medida, segundo nota do Ministério de Segurança. A maioridade penal na Argentina atualmente é de 16 anos. E, segundo a ministra, o objetivo do projeto de lei é proteger o cidadão argentino diante do delito e acabar com a impunidade. Segundo a nota do Ministério da Segurança, o projeto de lei, chamado de Regime Penal Juvenil, Estabelece um novo regime para adolescentes entre 13 e 18 anos que cometerem crime. O novo projeto, preste atenção, prevê que as penas podem chegar até 20 anos de prisão. Ei, Beni, vai ser apreensão também ou ele vai ser preso, então, nesses 20 anos? Apreensão de menor? É. Não é. Não, não, eu quero saber, porque se for apreensão não vai adiantar nada. É, é verdade. É, mas ficar apreendido 20 anos já está bom. Não, mas se é 20 anos não é apreensão. Aqui fala que as penas podem chegar a 20 anos de prisão. Entendi, entendi. Segundo... A resposta não foi a altura. Ah! É. Não, Beni, eu fico feliz porque não tem nada a ver com ECA, né? Não. Ainda bem, né? Então tá. Ainda bem. Não, mas tem uns e outros aqui que adoram o ECA. Mas você foi feliz no programa da rádio quando você fez questão de apreensão de, sabe, umas coisas, eles arrumam umas. Mas aqui no Brasil é apreensão. É terrível, né? É, incrível. Então, ó, na Argentina é o seguinte, o presidente lá não está de brincadeira, não. O que derrubou a inflação, Beni? Tem 13 aninhos, fez porcaria, pronto. Hein, Beni? É o mesmo que acabou com a inflação? Que colocou a moeda argentina mais forte que o real? Esse aí, esse aí. É isso aí, Beni. O senhor tá coçando o bigode que não tem por quê? Primeiro, porque eu acho esse troço uma coisa idiota demais. Eu sou contra isso que esse fascínio... Não há nenhuma dúvida disso. Não há nenhuma dúvida. Eu sou contra absolutamente... Eu acho que você considerar uma criança de 13 anos penalmente responsável é um descalabro. Aí a criancinha de 13 anos mete-lhe uma bala na terra. É. E aí fica por isso. Coitadinha. Vítima da sociedade. Não, mas é quando mata o filho dos outros. Quando mata o filho dos outros. Isso é uma questão filosófica, não é nem uma questão política minha. É. É uma questão filosófica. Eu acho que uma pessoa com 13 anos não tem maturidade para ser criminoso. Eu estou dizendo, ele não vive nesse mundo, ele fica filosofando. Não, é filosofia. Quem filosofa não vive nesse mundo. Para mim, a filosofia é a mãe de todas as ciências. Não, hoje é a madrasta de todas as ciências. Eu não sei qual é a opinião do doutor Joacir, mas eu sou diametralmente contrário à redução da maioridade da náxia. É por isso que esse país está desse jeito. Diametralmente contrário. A proteção aos menores é para quem mata o filho dos outros. O reverendo. Ou a criança de seis anos aperta o gatinho também. O reverendo. A criança de seis anos aperta o gatinho. O reverendo. Agora ela quer aumentar a pena. Quer baixar a maioridade para seis anos agora? Você já está me convencendo. O senhor já está me convencendo. Eu acho que é o programa de debate. Então, ótimo. Mas eu só estou expressando a minha visão. A minha visão é que vai reduzir a maioridade penal para 12 anos de idade, 13 anos. Isso é um atentado à humanidade. O reverendo, por favor. O senhor tem conhecimento. O reverendo. O senhor tem conhecimento de inúmeros casos de adolescentes de 12, 13, 14, 15, 16 anos, crianças, que matam pai e mãe para conseguir dinheiro para comprar droga, professor? Não, eu tenho conhecimento. Não, mas é criancinha, bebezinho. É do papai. Me desculpa, o pensamento não tem nada a ver com o crime concreto. Tem a ver com o conceito de maioridade penal. E outra coisa. Eu não sou a favor. Então vai fazer desse conceito. Agora, quando o senhor sair na rua, tem que sair daqui a pouco. É com segurança. Ah, mas isso aí é um assunto que é um outro assunto. Ah, muito bem. É um conceito de uma redução da maioridade penal. Não concordo de jeito nenhum. A defesa da maioridade penal. O professor, eu quero lhe dizer que pelo menos o senhor está sendo coerente. Gente. Esse é o jeito do senhor de pensar a sua vida. É isso mesmo. É isso mesmo. Eu penso. Lamento. Semana passada, no Paraná, aquele aluno na escola lá, quase mata enforcado o professor. Ele estava para cometer um homicídio. Está certo isso? Qual é a idade dele? 13 anos. 13 anos? É. E aí, o que aconteceu com ele? Hã? O que aconteceu com ele? Nada. Ele recebeu o tratamento... Não, o pai não pôde nem bater, porque não pode bater em criança. Não pode, claro que não pode. É isso que não pode. É isso. Olha, eu entendo que vocês têm uma leitura punitiva. Não, não é leitura punitiva, não. É leitura de mundo. É pensando assim que esse Brasil virou essa lixeira que hoje virou. O meu mundo não tem maioridade menor. Não, não, não. Eu quero dizer o seguinte, que no meu tempo eu não vivo no seu mundo. Graças a Deus. Um dia eu tentei, eu passei, eu botei, eu botei o pezinho no seu mundo cinco minutos e voltei ligeiro. Corri para trás. É difícil trabalhar com vocês. Difícil. Eu não acho, não sei que o doutor Joacique é o jurista presente, o que ele acha? Eu, eu não defenderei jamais a redução da maioridade principalmente no país que nem o nosso. Espanhola, ele diz, não é milei. Entendeu? Eu acho que o milei, milei é um cara translocado. Como de idade, isso é o que a PEMAS oferece para você. precisa trocar os pneus do seu carro? A PEMAS tem os pneus Goodyear na medida certa para o seu veículo, evitando desgastes e consumo excessivo de combustível. Na assistência técnica, a PEMAS oferece qualidade e preços justos. Venha fazer um orçamento gratuito e conheça nossa oficina Multimarcas, equipada com profissionais altamente capacitados. peças, pneus, recapagens e serviços em até 12 vezes no cartão. PEMAS Tudo para o seu carro em um só lugar. Veja só esse recado. A Raiar de Preço Bão é na PEMAS Espia só! Pneu Quelledi Tour 217570R13 para Palio e Gol 242,80 no Pix Pneu Hangler Fortitude 26560R18 para Amarok Hilux 12 vezes de 93,75 no cartão. Pneu Eagle Sport 2 18560R15 para Argo e Ford K 12 vezes de 39,60 no cartão. Promoção válida enquanto durarem os estoques na PEMASA. O seu revendedor oficial, Godia. Paz no Trânsito começa por você! Olha aí, PEMASA Tudo para o seu carro em um só lugar. Maravilha! É o seu revendedor Godia. Muito bem. Joacir, tu queres fazer alguma colocação sobre esse tema? Eu estava lendo aqui, eu não conhecia, viu, Beni? A partir do seu destaque, um bom destaque, diga-se passagem. Eu acho. Eu tenho, eu sinceramente não tinha, assim, pensado a respeito disso como seria na Argentina. Mas lendo lá, pela informação da matéria aqui que eu vi, lá hoje já são puníveis, já são imputáveis pessoas acima de 16 anos. Aqui no Brasil ainda são inimputáveis. O que é isso? Não se pode punir da mesma forma que o maior de 18 anos hoje, quem tem 16 anos. Porque eles não cometem crime, eles cometem fato, ato infracional análogo ao crime tal. Análogo, eu adoro essa palavra. Exatamente. E aí, no máximo, a punição no Brasil hoje são três anos. Possivelmente, a depender da situação, por exemplo, aquele tal de Chambinha, ele até hoje está num local porque ele foi considerado que ele não tinha suas faculdades mentais corretas até hoje. Mas no Brasil, a gente, de fato, eu concordo, antigamente eu pensava que não deveria, mas hoje eu acho que uma pessoa de 16 anos já tem discernimento suficiente para saber o que é certo e o que é errado. Ainda que, hoje, uma criança de 5 anos ela tem um nível de informação que pessoas já adultas de dois séculos atrás não tinham, de tanta informação que temos. Exatamente. Então, não é possível que uma pessoa de 16 anos não tenha discernimento de saber o que é certo e o que é errado. acho que essa discussão no Brasil ela viria bem, acho que 13 anos também já é um pouco demais, né? Todavia, eu não posso falar sobre a realidade da Argentina. É bom que se diga que culturalmente talvez seja isso, o argentino é muito mais avançado do que o Brasil, né? Sim. Eles leem muito mais, eles têm muito mais cultura. Imagino que a criança de 16 anos lá ou de 13 anos lá não é igual a nossa. Imagina. E lá também, pelo que eu vi na matéria, seriam regimes especiais de prisão, inclusive num estabelecimento especial para gente daquela idade e tal. Não é fácil a gente discutir, não é simples, é uma situação muito complexa, mas aqui no Brasil, penso eu, que seria importante discutirmos coisas como isso, mas de forma responsável, não com essa aprovação de que quem aprova fique da forma como está e em cinco segundos aprovar o marido. Eu tenho uma ideia, hoje, os traficantes colocam fuzis, rifles, metralhadoras nas mãos de meninos de 14 anos porque eles são impunes para ficar lá embaixo na espera de quem sobe e se subir lá meio desconfiado, eles pregam o chumbo. Essa meninada que mantém em funcionamento os PCC da vida, viu? Tem que saber disso também. Agora, outra coisa, sabe lá na Argentina como é que eles conseguem detectar se o cara tem problema mental ou não? Sabe como que eles fazem? Não tenho ideia. Aqui no Brasil, eu sei. Dá uma nota de 100 dólares para ele. Se ele rasgar, ele é louco. Aqui no Brasil, eles dão cocô para comer. Se não comer, está bem. Está bem. Exatamente. Eu queria abusar hoje de vocês, gente. Já que nós estamos no assunto trazido aqui, da questão das drogas, muito bem trazido pelo doutor Irã. Eu acho que nós precisamos até entrar um pouquinho mais, mas eu fiz um comentário essa semana. Eu gostaria que vocês preparassem aí o comentário, o título dele. eu ia falar, mas é melhor eu colocar no ar que vai ficar mais sucinto e mais direto. O nome, o título do comentário do editorial é Fumar maconha é tão grave quanto jogar papel na rua. Então, eu gostaria que, depois até o Joacir se concordar ou não concordar, e eu tenho uma fala também do Fernando Máximo sobre isso. e aí a gente pode definir esse assunto exatamente como é que a gente pensa sobre essa questão e fechar essa discussão. Por favor, o WhatsApp está aparecendo aí, gente? É para você mandar o seu recadinho, sua opinião sobre tudo que nós discutimos aqui contra ou a favor sem nenhum problema. Por favor, pode soltar. E agora, para você refletir junto comigo. Do jeito que as coisas ficaram nessa decisão de ontem do STF sobre a questão da maconha, na prática, na prática, a maconha foi liberada para o porte de 40 gramas, até 40 gramas. Que assim fica caracterizado que o portador não é traficante e sim um pobre e inocente usuário. Ou seja, você não pode vender a maconha, entendeu? Mas pode comprar, portar, só até 40 gramas. E, óbvio, pode consumir. Afinal, quem porta e não vende não deve fazer outra coisa se não está portando a erva para o seu próprio consumo? É muito mais esse aí uma vítima da sociedade. Embora o STF não tenha liberado o consumo indiscriminado da droga, o que fez foi descriminalizar o consumo, portar a quantidade de até 40 gramas ou fumar maconha onde quer que seja. Passa a ser um ilícito administrativo, como, por exemplo, fumar cigarro fora da área de fumantes ou jogar papel na rua. É um infeliz equívoco que faz as coisas ficarem do jeito que sempre foram. é algo maluco, né? Difícil da gente entender. O sujeito pode portar maconha, mas também pode ser um dócil receptador de um produto que foi vendido e adquirido ilicitamente. Ele é, na verdade, um receptador de um produto que veio da onde? Do tráfico? Uma atividade criminosa? mas está tudo certo, está tudo bem. Afinal, a pátria-mãe é uma mãe. Me permitam fazer uma analogia com o roubo de fios de cobre na cidade. Presta atenção, os ladrões só roubam os fios porque tem gente que compra. O chamado receptador. Ora, comete crime, o ladrão e o receptador. A polícia mesmo faz seguidamente várias batidas em estabelecimentos comerciais para prender quem comprou os fios. Produtos, afinal, comercializados ilegalmente, sem nota fiscal, e que ainda por cima são produtos do furto. Igualzinho, do mesmo jeito que acontece com a maconha. Porque, então, esse mesmo raciocínio, esse mesmo princípio, não vale para a maconha. O traficante de maconha, olha só, só existe, e é esse que nós combatemos, claro, o traficante só existe porque tem quem compre. Quanto mais se comprar, mais haverá quem venda. Aí, o traficante é penalizado. Mas, no caso, quem está aportando a droga que comprou de um traficante é, no mínimo, um receptador, só que livre de qualquer sanção penal. Dois pesos, duas medidas. Afinal, quem compra fios de cobre furtados está cometendo crime. Quem compra a maconha de um perigoso traficante é um cidadão inofensivo e inocente e, de novo, vítima da sociedade. Ora, a sociedade quer é que acabe o tráfico de drogas no país, mas agora o que está decidido em outras palavras que comprar pode, que não é mais crime. Mais uma vez, o crime organizado está em festa. O sistema, consciente ou inconscientemente, trabalhou a favor dos traficantes, pois a sua enorme e crescente clientela está livre de sanções mais pesadas e poderão comprar e fazer fumaça à vontade. ou deputados e senadores assumem o seu papel de legislar ou logo, logo, o Brasil vai viver o que hoje a Califórnia e o Oregon nos Estados Unidos estão vivendo, depois da liberação das drogas com o foco apenas do tratamento dos usuários ao invés da punição. isso acabou provocando consequências graves nestes dois estados americanos, Califórnia e Oregon. Olha, consequências, aumento substancial de moradores de rua. Você pode olhar aí na internet, está mostrando o tempo todo no YouTube, cenas de moradores de rua na Califórnia e no Oregon. Segundo, fuga de empresas locais para outros estados. Não vão ficar empresas num lugar onde se faz fumaça. Terceiro, número recorde de homicídios. Quarto, aumento assustador do consumo das drogas e olha só, substancial aumento de 41% no número de mortes por overdose em apenas um ano. Espero que o nosso parlamento acorde e honre os votos dos brasileiros. E esse não é só um problema de polícia, não, é muito mais do que isso. É um problema de saúde pública e de vergonha na cara. Este é o SIC News, o jornal. É isso? Não tem uma linha a acrescentar. Excelente. É isso aí. Perfeito. Perfeito. Agora, é estranho isso, né? Você é receptador de fio de cobre, você é um criminoso. A polícia vai na empresa, revista, revila a empresa e se achar fio roubado, prende o sujeito. Agora, tu compra maconha do tráfico e não acontece nada. Tu não é responsável por isso. Tu não vai ter punição. E tem mais detalhe. O sujeito tem direito a plantar quatro pés de maconha em casa. Fêmea. Só fêmea. Só fêmea. Mas é fêmea mesmo. É fêmea. Mas é que ele quer dizer não é. Ele vai plantar o macho, professor. Quem sabia que tinha fêmea e macho? Então, ele é maconha. Pronto. Ele ouviu pela primeira vez agora esse negócio da fêmea e agora ele pede o tempo todo. Vamos ouvir o Joacir que é macho. A maconha fêmea é para a mulher. A maconha é macho. É para macho. Meu Deus do céu, eu não acredito que eu ouvi isso. Eu ouvi hoje que a maconha fêmea tem mais teor de THC. Muito obrigado, doutor Joacir. Mas é difícil explicar. Eu não sabia disso. Então, para aí. Então, para aí um pouquinho. Então, você... Olha só o que foi dito aqui. Quer dizer, se a intenção foi essa, é pior. Quer dizer, você só pode plantar maconha da boa. Da boa. Aquela que tem mais substância. Que tem mais tubo. Você não pode plantar maconhazinha meio a boca. Entendeu, Beni? Exatamente. E o professor não fala nada. Nada, nada. Não fala nada. Achou certo. Não tem que ser fêmea e tem que ser da boa. Eu vou falar só uma coisa. Atenção, atenção, rapaze. Eu vou falar uma palavra aqui em espanhol. Aliás, duas palavras em espanhol. Sin semilla. Quem sabe, sabe. Se o senhor se tiver vergonha, o senhor se humilha. É isso mesmo. Sin semilla. Vamos ouvir o Joacir, que é a voz da razão aqui, junto com o doutor Lira. A palavra de Deus lá em Provérbios, acho que 23, fala que quando nós somos governados por homens justos, o povo se alegra. E quando somos governados por gente ímpia, o povo treme e geme. Eu, Everton, não tiraria uma palavra do que você disse mais que isso. eu fiquei perplexo com o grau de de duas instituições, uma omissa por completo, que é o Congresso Nacional, porque esse julgamento, ele não começou ontem, ele começou em 2015. 2015 para cá são nove anos. São pelo menos duas legislaturas e meia, quase. E o que que o Congresso Nacional fez? E aí a outra instituição não é o Supremo Tribunal Federal adentrando a uma seara que não é dele, ele não é legislador. Ninguém ali, com exceção do Flávio Dino, que já foi deputado, governador e senador, recebeu o voto do povo. E hoje ele é ministro. Então, acho, penso eu, que essa decisão, ela só foi favorável para traficante, para fortalecer ainda mais a traficância, para fortalecer ainda mais o negócio, porque ainda que seja, a gente sabe que é questão de droga, questão de bebida, isso é questão de saúde pública, sim, é verdade. Mas a gente não pode dizer, não, espera aí, até 40, está bom, a depender da situação, pode ser que seja considerado traficante, porque, olha só, Everton, que incongruência. no artigo 28, que diz que portar não seria um crime, porque isso a lei já diz, seria um ilícito administrativo, mas lá no 33 diz que se a pessoa oferecer para alguém, ela está cometendo um crime, então, ou seja, o usuário, ele pode estar usando até dentro dos 40, mas na medida que ele olha para alguém, e aí, também, ele cometeu o crime do 33, do capte do 33, que foi oferecer para alguém um dos verbos. Isso é muito confuso, isso, Supremo Tribunal Federal, você tinha que ficar no seu quadrado. O cara, o cara, porque ele disse, não, eu entreguei, porque ele pediu, ele disse, me dá um baseado aí, aí, tu quer? Quer dizer, eu não ofereci, ele me pediu. Cometeu crime, oferecer, 33 está lá um dos verbos. Não, mas eu não ofereci, eu estou entregando. Ele pediu. Ele pediu. o que o Congresso Nacional tinha que fazer? E o Arthur Lira, essa semana, o Senado Federal, já começou a votar. Só que, pasme, o Senado Federal, essa roupagem da PEC que está lá, em muito se parece com o que o Supremo Tribunal Federal decidiu. Em muito se parece. Até são teses mais ou menos parecidas. O que o Congresso Nacional, agora, a Câmara dos Deputados deveria fazer? Trazerse essa decisão com esse projeto de lei com regime de urgência. Esse sim tem urgência. Saúde pública, envolve várias famílias que hoje o filho, ó mãe, a partir de hoje, agora está licenciado o negócio, é oficial, já não é mais crime. Quantos pais que estavam na angústia, que tem problema em casa com filho, com neto, com sobrinho, com parente, e agora, a partir dessa decisão, isso foi um tapa na cara da sociedade brasileira. Isso foi um tapa na cara de várias famílias, de várias instituições que pregam que a droga mata, que a droga vicia, que a droga começa, você começa fumando maconha e depois vai para drogas mais pesadas, e aí, daqui a pouco, você está matando, você está roubando, você está cometendo latrocínio para poder manter o seu vício. Isso não deveria, com todo respeito e data vênia, ser objeto de discussão de ministro togado. isso deveria ser, Congresso Nacional, omisso que vocês são, responsabilidade de vocês, porque a partir de agora, se o Congresso Nacional não faz aquilo que lhe cabe, o Supremo tem feito. Errado, mas tem feito. E aí, o Congresso Nacional tem que vestir essa carapuça e colocar nós que não estamos aqui fazendo nada, porque aquilo que se espera da gente, a gente não tem feito. Coloca o Arthur Lira na parede e traz esse Congresso com urgência, porque é isso que a gente precisa, não desse tipo de decisão, com todo respeito. Eu acho que estava na hora, na verdade, tanto o presidente do Senado quanto o presidente da Câmara renunciarem os seus mandatos ou, no mínimo, renunciarem à presidência das duas casas. Eu acho que seria uma, talvez, a maior obra que eles pudessem fazer por esse país. Eu vou trazer aqui, antes do intervalo, a palavra do Fernando Mácio sobre essa questão e depois eu quero ouvir o Ilhan Galo para falar sobre isso, porque aí é de médico para médico, embora o Fernando seja também um deputado federal. Vamos então, por favor, tem aí o vídeo do deputado Fernando Mácio falando sobre essa questão também. Vamos lá. Boa noite, meu amigo Everton Leone, boa noite a todos do SIC News, um prazer estar aqui com você. Eu estou aqui direto de São Paulo, começando aqui agora a mentoria do Pablo Marçal, onde eu vou dar uma aula, uma palestra sobre drogas. Esse assunto está sendo tão em voga no Brasil hoje em dia, que a gente tem falado bastante, você fez ótimas comparações do seu programa, parabéns, parabéns a você, a todos os SIC News, a todos da SIC TV, a todos os dinos, que são meus amigos. E nós vamos falar um pouquinho aqui dos prejuízos, dos malefícios que a maconha causa, dos problemas que tem a descriminalização, a despenalização e a legalização, que onde acontece isso, aumenta exponencialmente o número de consumidores, o número de usuários de drogas. E não sou eu que estou falando isso, são estudos das maiores universidades do planeta, que nós temos apresentado na Câmara, no Senado, em palestras e mentorias, por onde a gente passa, a gente tem tentado levar esse conceito, porque nós não queremos mais pessoas usando drogas no nosso país, e nós sabemos que a maconha é a porta de entrada e tem trabalhos científicos mostrando isso, que é a porta de entrada para outras drogas. Everton, muito obrigado, parabéns pela sua postura contra as drogas, contra a legalização, contra a facilitação para o uso. Deus abençoe. Iragalo. Por isso que o meu destaque foi o nosso deputado federal, Fernando Máximo, rumo ao narco-estado. Essa que é a realidade, a tendência daí, porque não fica só naquilo, vem outras drogas. Atrás dessa da maconha vem outras drogas. E a população brasileira... Só pegar um parênteses aqui, tinha dois ministros que queriam liberar todas as drogas, Gilmar Mendes e Dias Toffoli. todas as drogas. Verdade, você tem toda a razão. Então, depois da fala do Fernando Máximo, que é um profundo conhecedor, ele não fala com... Ele fala com propriedade, com conhecimento técnico da situação. E isso aí deixa a gente muito preocupado como médico e como a população brasileira vai ficar à mercê desse pessoal na rua. Eu fico pasmo, é que nós brasileiros não aprendemos as coisas. Nos Estados Unidos, isso que nós estamos fazendo agora, eles fizeram há 10 anos atrás. E anda nas ruas das grandes cidades dos Estados Unidos, o Everton falou há pouco no comentário, será que nós não aprendemos nada com essa gente? Com o drama que está acontecendo com a sociedade americana? Pelo amor de Deus, que troço... Que país que nós estamos vivendo? Nós não temos congresso, nós não temos quem nos comanda. Agora nós somos mandados por 11, um grupo de 11 pessoas que o que eles decidem é que vale? O que é isso? E o que é mais cômico é que agora mesmo a Anvisa proibiu o cigarro eletrônico, o Congresso também, e agora vem essa besteira. Então vamos liberar logo tudo, cara. Claro, deixa liberar. Já que é para esculhambar, vamos esculhambar. Eu vou registrar aqui só a presença da dona Lílian que veio nos visitar aí, o César Blau Blau. Mostra, por favor, esse casal amigo da gente que veio aqui pessoalmente assistir o nosso programa, César Blau Blau e a dona Lílian. Muito bem aí, muito obrigado a vocês aí pela presença juntinho com a gente. Vamos para o intervalo e a gente volta logo. Eita, coisa boa. Eu estava falando aqui com um querido amigo meu que acabou falando comigo pelo telefone, o Ironildo Távora, lá do restaurante Tarumã. E quem está lá com ele é a minha queridíssima amiga Sheila Rabelo, que, aliás, é uma das principais telespectadores da CIC TV e também da Rádio Pareciz. E quando bate a saudade, quero daqui mandar um grande abraço para a Sheila Rabelo, para o meu querido Ironildo Távora, lá do restaurante Tarumã. Aliás, você ainda dá tempo, você dá a chegadinha lá no Tarumã ainda hoje, ou amanhã, meio-dia, tem o almoço daquele, maravilhoso, uma comida, uma comida caseira, maravilhosa, muita coisa boa feita no fogão, além de a gente. Isso não é para qualquer um, não. Então, vai lá no restaurante Tarumã, que fica bem de fronte ao Parque Natural, lá no final da Chiclito Herce, antiga Rio Madeira, está bom? Está todo mundo convidado e eu, se eu tiver condições, amanhã eu quero ir aí, meu querido Ironildo, para a gente comer aquela comida deliciosíssima que só você sabe fazer. Muito obrigado, meu amigo. Everton, eu quero colocar uma foto aí no ar, que está no ponto, de um vaso gigante lá no Espaço Alternativo. Pode botar aí, pessoal. Fazer um apelo ao secretário da CEOSP, porque a secretaria colocou lá no espaço uns vasos maravilhosos, olha só a coisa mais linda. Só tem um probleminha, doutor Iran. As flores, plantas que eles colocaram, elas não são molhadas, elas estão todas morrendo. Então, o governo fez um investimento desse tamanho, embelezou muito mais lá, mas não estão cuidando das plantas. Olha só, as plantas estão morrendo. Um empresário aqui, amigo nosso, me ligou essa semana para mim dar uma olhadinha, eu fui lá ontem e vi pessoalmente. Lindas flores, investimento caro e está faltando alguém ir lá e regar as plantas, pelo amor de Deus. Por que o senhor não faz isso aí? Porque eu não tenho regador. Uma pergunta. É em Brasília. A paz é cidadania. O que falta aí é um caminhão pipa. Toda manhã vai... Não, não, mas o Évc quer que eu pare as minhas coisas e vou lá regar as plantas. Lá em Brasília, você vê de manhã cedo estão os caminhões. Não, mas é só aquele vaso que ele falou. Não, mas são vários. Não, mas o senhor não falou. Não, mas o senhor não falou. Falei vários vasos. Esse é um dos vasos. Eu só fotografei um, porque não trouxe... Aí eu tenho que botar todos os... O senhor não trouxe a luz o verdadeiro tamanho do problema. São cinco ou seis vasos, cada um mais lindo que o outro. Com as plantas lindas, só que estão abandonadas. Se o vaso é lindo, mas é pintar o vaso. Pelo amor de Deus, aquela planta é linda onde? rapaz, está caindo aos metácios. Vai lá ver por favor. Olha lá, velho. Essa é a utilidade pública que o Sérgio trouxe agora. Cidade tem que estar arborizada, com plantas, com flores. Vai lá no meu jardim, lá na minha casa. Sabe que hora eu cheguei hoje? Eu te pergunto. Duas da manhã, quatro horas da manhã, aguento. Eu te pergunto. Tu tem caminhão-pipa lá para fazer isso? Não. Vai, viu? Eu vou te contar, viu? Qualquer cidadão... Secretário, resolve lá, secretário. Qualquer cidadão que conhece o papel de uma prefeitura sabe que a prefeitura tem seus caminhões-pipas, que é exatamente para isso. Aqui em Porto Velho, por exemplo... Como é que na época do Jair Ramírez tinha? Exatamente. Nós temos aí a Avenida Dumont com centenas de mudas plantadas, secando. Está secando? Pergunta retórica. Pergunta retórica. Que velho babaca. Não, é pergunta retórica. Eu nunca imaginei que elas vão secar. Jamais imaginei. Aí entra o papel do caminhão-pipa, que é toda manhã molhar essas mudas. Está vendo? Se estivesse orientada a prefeitura, saberia para que serve o caminhão-pipa. Mas não é a prefeitura que está questionando, é o seu Everton. A prefeitura não falou nada. A prefeitura não falou nada. Está falando com ele, não. Está falando com o senhor. O Everton não quer caminhão-pipa. Doutor Irã. O doutor Irã tem lá um jardim que é maior e muito mais bonito do que aquele jardim lá da prefeitura e não usa caminhão-pipa. O Everton quer que o senhor vá lá regar as plantas, doutor Irã. Olha aí, eu posso até fazer isso. Olha aí, olha aí. Um serviço de utilidade pública que não é só plantar. Tem um exemplo para o senhor. Tem que manter. Eu nem sei o que é regador. O senhor só sabe criticar, vá lá e faz, pô. Então, eu acho, vamos lá, amanhã. Eu não sei se é possível. Eu levo lá o meu caminhão-pipa. Eu tenho medo de ser preso por estar me envolvendo em serviço público. Olha aqui, olha. No supermercado, Irmãos Gonçalves, você encontra tudo o que precisa com qualidade e preços imbatíveis. Não perca as promoções e ofertas especiais. Olha só. Pensa numa festa boa sua. Arraia de ofertas do Irmãos Gonçalves. Aqui tá um barato. Espia só. Arroz Bernardo, tipo 1, 5 quilos, 24,58. Carne bovina, frigon, contra flevá, colinha todo dia, 27,69 o quilo. Cenoura, 4,98 o quilo. Carne bovina, frigon, costela ripa, 10,89 o quilo. Beterraba, 4,98 o quilo. Só até segunda para todas as lojas. O Arraia de ofertas do Irmãos Gonçalves é o barato. Eita coisa boa, Irmãos Gonçalves sempre fazendo o melhor para você. Joacir? Tá no ponto, duas fotinhas que eu quero mostrar. São dois telespectadores assíduos, na verdade três. Uma é com um casal. Tava lá na Havan e aí encontrei o casal Ivan da Conceição e a dona Clarice lá da Vila Tupi. Dizem que não perde um programa, que estão sempre na... Olha aí os dois. Estão sempre na audiência e prometi a eles que faria a veiculação da foto com o nome respectivo deles. Um abraço para o seu Ivan e para a dona Clarice. E a próxima foto é eu ontem lá na... A gente foi a posse pública do Lindomar Garçom. Estava eu e meu pai lá. Tem uma foto aí de eu e do velho. A gente... Muito prestigiada a posse pública lá do Lindomar Garçom. O Hildo estava lá, Maurício Carvalho, Mariana Carvalho, vereadores aqui de Porto Velho, lá de Candeias, e a minha população. Tivemos lá um período. E aí, ao que parece, já o Garçom entregando ontem já algumas... Duras. Está muito... Está com muita empolgação para fazer um trabalho grande nesses poucos meses aí que ele tem de mandato, esse primeiro... primeiro mandato dele. Legal. Meu pai, Joacir, Joacir Júnior e Joacir Pai estavam lá. Muito bem. Muito legal. Muito legal mesmo. Então, tem um recado de um telespectador lá de Giparaná, tá? O Reginaldo Miranda. Professor, olha aqui o Reginaldo Miranda. O professor não está sozinho aí, estamos juntos. Começou mal. Aí ele disse, não perco nenhum programa de vocês, tarará. E mais lá no fim, ele diz o seguinte. Velho Babaca. Quá, 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 quá. Quem será que chamou o professor de Velho Babaca? Foi tudo ele? Mas ele chamou a mim? Não, ele está morrendo de mim aqui. Professor, Velho Babaca, ele falou isso? Eu quero ser solidário ao professor Peixoto. Isso ele não é. É, mas foi o Reginaldo que ouviu aqui nesse programa e dá uma gargalhada aqui. Quem falou Velho Babaca? Reginaldo... Foi o Benin Andrade. Benin Andrade, quero denunciar. Como é o nome dele, o rapaz? Reginaldo Miranda. Você teve sorte, Reginaldo, porque se você manda para mim essa mensagem, ela jamais iria ao ar. É, Vertão, eu gostaria de, neste momento... Por favor. Mas eu tenho uma mensagem. Eu queria só agradecer ao Everton Leone pela cordialidade, pelo carinho, pela atenção, pela gentileza, porque ele se porta... Estamos juntos, Velho Babaca. Abraço! E tem uma mensagem aqui que pode ao ar, tá? É difícil trabalhar com ele. Ela é do Luiz Carrati. É uma estuda de ambação. É obra dela. Luiz Carrati dizendo o seguinte, manda um abraço para todos os dinos aí. Mais uma vez, parabéns pela honraria. Fudo do seu trabalho com responsabilidade. Um abraço, meu amigo. Bacana. Parabéns. Luiz Carrati, que foi muito homenageado também lá pelo Valdemar Marinho na entrega das comendas. Ah, ele é demais. Ele é demais. Olha aqui, ó. Ah, peraí. Tem recadinhos aqui que vão chegando para a gente também e eu preciso dar vazão a esses recadinhos. Mandei duas fotos agora aí, por favor, Daiane. Eu gostaria de compartilhar com os telespectadores. Mas está chegando muito recado aqui e eu preciso dar vazão a eles. São as mensagens dos nossos telespectadores que estão com a gente. Aristeu Prado mandando boa tarde para a gente. Aquele abraço, Aristeu, fã da SIC TV. Abigair Fontes, dê meu abraço ao Beni Andrade. Parabéns pela chegada de seu neto, Beni. A mãe do bebê é minha fisioterapeuta. Muito obrigado, filho. Que história é essa, quem é que é? Nasceu quem? Está chegando aí o meu terceiro bisneto, o filho do César, não, do Gabriel. Ah, filho do Gabriel. É, filho do Gabriel. Uma maravilha. Terceiro bisneto. E a mãe dele é fisioterapeuta. Inclusive foi sua. Foi minha fisioterapeuta também, muito querida. Uma pessoa maravilhosa. O meu nome dela mesmo? Não complica. O Beni. Olha, eu vou te contar. Olha, eu quero dizer o seguinte. Eu só sacaneio os colegas. Eu quero dizer o seguinte para vocês. A família não está bem. Não, está bem sim. Não está bem a família. Está dividida a família. Professor, o que o senhor acha, professor? Olha, eu só acho que a sua pergunta foi totalmente desnecessária. Foi infeliz a pergunta. O Everton tem esse negócio de ficar colocando o véio na parede. O véio babado. O que é teu sobrenome, Beni? Pergunta o sobrenome dele. Lula chamou os jornalistas de cretinos esta semana. Oba! Os jornalistas do UOL. É bom que se diga. E não vi ninguém indignado. Ele falou que o dólar subiu antes da sua fala. Ou seja, o dólar subiu após a fala dele. Não é um caso de notícia tendenciosa. É o Alexandre Pina participando. É, foi um negócio meio constrangedor. Porque, segundo o jornalista, o Lula xingou os funcionários dele, do UOL. Oladinos, que absurdo. Já pensou se o Lula sanciona uma lei dessas para o país todo? É os Neves participando aqui. Sem dúvidas, a possível candidatura de Pablo Marçal vem dar uma ponta de esperança na melhoria do atual cenário político nacional. Na oportunidade, aproveito para hipotecar apoio à citação do nosso ilustre médico Irã Galo, no tocante ao jovem deputado federal Fernando Máximo. Uma grata surpresa para o povo rondoniense. É o gringo quem está falando isso. Me chamo Eduardo, da Cidade do Lobo. Nobres dinos, em vez de proibir que seja doada comida pelos restaurantes de São Paulo, toda a força do Estado deve ser usada para que haja políticas públicas, para que seja evitada essa situação. Muitas pessoas querem trabalhar e viver dignamente. Existem dificuldades que precisam ser eliminadas. Boa tarde a todos os dinossauros do rádio. Sou de Machadinho do Oeste, certamente nos assistindo ou pelo YouTube ou pela banda KU. Sou de Machadinho linha MP111. Agora o Brasil afunda de vez. Já era, seus noiados estavam se matando quanto não era liberada a maconha. E agora que é liberado já era para o Brasil. Afundamos de vez. Boa tarde, se o menor pode matar uma pessoa, deveria ser preso. Em 2021, perdemos um sobrinho que era bombeiro. Residi em Rio Branco, foi assaltado dentro de casa e um menor estava envolvido no crime. Perdemos nosso sobrinho e o menor está solto. Quando não acontece em sua família, é fácil opinar. Meu nome é Rogélia. É o que o Sérgio falou. A lei vale por filhos dos outros. Mas não vai convencer o professor. Não, não. O professor eu desisti. Cabeça duro. Tem nada? Aqui quem fala é a Valéria. O Congresso é um verdadeiro circo. Discute-se tanta baboseira enquanto a menor de idade para 16 é urgente. A menoridade para 16 anos é urgente baixar. Quando eles querem aprovar algo de interesse deles, fazem rapidinho na calada da noite. E é verdade. Em relação ao professor, é sem solução. Assim... Não tem tratamento? Assim agem os esquerdistas. Esse programa é show de bola. É bom demais ver o professor apanhar todo sábado. Abraço a todos, diz a Valéria. Valéria, de novo, eu estou deitado. Na hora que eu levantar, corre. Você não consegue mais levantar, professor? Rapaz, é difícil trabalhar com as pessoas. Galera, um abraço. Bom dia, Dinos. Aqui no Brasil é assim, crianças com 14 anos são amparadas pelo Ministério da Saúde para decidirem se podem mudar de sexo, mas não podem ser criminalizadas por crimes cometidos. Sem contar que agora crianças no ventre de suas mães serão punidas, juntamente com o profissional que cometeram o aborto dessa criança. E a punição ainda é maior que a do estuprado. Adson, do Nova Esperança, um abraço. Posso mandar um alô para a Daniela Flores? Pode. Esposa do meu neto. Ah, perfeita, Daniela. Eu vou te falar. Sou o Paulinho de Cacoal. Pensa num programa bom. É bom mesmo. Taca-lhe o pau, Beni. Boa tarde, Dinos. Parabéns pelo excelente programa. Gostaria de saber, diante da liberação do uso e porte da maconha de até 40 gramas pelo nosso glorioso STF. Nesse caso, como é que fica a situação de quem irá renovar a carteira de habilitação para as categorias que exijam o exame toxicológico? Alguém da bancada sabe informar? É o Apolicarpo Feitosa de Ariquemes. Está liberado. Está liberado. Está liberado. Não está, meu assessor Júri? Eu penso que não. Em tese, essa situação vai causar não só isso, porque não é que quem for preso ou, enfim, pela polícia detido com até 40 gramas vai poder já... Ah, é para uso pessoal, mas se outras circunstâncias, por exemplo, estiver com dinheiro, é com balança. Aquilo já pode ser imputado como traficância. Então, não é simples assim. Por isso que vai causar isso aí, porque eu sou, a pessoa vai falar, eu sou usuário, mas sou motorista profissional, mas o STF disse que eu posso até 40 gramas. Mas, segundo a legislação específica, você não pode usar entorpecente nenhum. Uma coisa é liberar o uso de entorpecente até 40 gramas. Outra coisa é você não poder utilizar o uso profissional. então não vai poder. Espera aí, mas isso vale para o caminhoneiro? Vale, claro. 40 gramas? Não, uma coisa é o porte, outra coisa é ele estar com substância no corpo para poder fazer o exame. Ele não pode fazer. mas seria tão portanto é o usuário. Uma coisa, Benito, é o porte. Já não podia. A lei não muda para quem é profissional do trânsito. Se o exame é toxicológico, você não pode ter toque. Exatamente. O nome já está dizendo isso. Não muda nada. Então, para quem fazer o exame se pode ter... Exatamente. Não, mas não pode. Não pode. Não pode. Aí, o caminhoneiro está lá com 40 gramas, para num posto para dar uma descansada, dá um tapa, dá um tapa. É a linguagem deles. Mas aí é quando vai fazer, isso não quer dizer que num período, enfim, eu não estou fomentando o uso, mas isso não quer dizer que alguém não use uma substância entorpecente, mas que num período X, quando ele for renovar a carteira e o exame, ele pode ter constatado. Se tiver constatado algum tipo de psicotrópico, droga no corpo, ele pode sofrer uma sanção simples, porque aquilo é a profissão dele. Eu acho que é isso é questão de consciência, meu amigo. É consciência. Eu quero fazer uma pergunta que tem a ver com o doutor Irã, a propósito do que o Benito está falando. Uma coisa, o tetraído carabidiol tem um tipo de efeito. Isso. Não tem nada a ver com cocaína, não tem nada a ver com outros tipos de estimulantes. Então, o problema, por exemplo, o caminhoneiro que fumar maconha não é só maluco. ele está cometendo suicídio. É. Porque, na verdade, se ele usa... O que o caminhoneiro usa? Suicídio e homicídio, né? Ele usa estimulante, ele usa rebite, ele não usa maconha. Vai ficar acordado. Porque se ele usar maconha, ele vai bater o caminhão, cara. Então, é isso que eu queria falar com o doutor. Mas por quê? É só para estar nesse sentido, porque a maconha não é um estimulante. Professor, professor, o senhor está falando quando o caminhoneiro conscientemente vai procurar ficar acordado e vai usar rebite. O Benito está falando do viciado. O viciado é uma maconha até no espaço, até dormindo, professor. Ele é viciado. Eu estou perguntando. Não, o senhor não está perguntando. O senhor afirmou que o caminhoneiro não fuma maconha. Não, o senhor está insinuando. Eu não disse isso, nem estimulando. Aí eu estou perguntando e a minha pergunta, me desculpe, ele faz todo sentido. Eu não vi nenhuma interrogação na hora que o senhor falou. Eu estou indo, pode falar para mim. Agora eu vou defender, professor. Defenda, porque é isso mesmo. Hoje, depois eu mando o boleto para ele. Ele está certo. Ele está certo. Ele está certo. Veja bem, o caminhoneiro, ele usa aquelas drogas para poder fazer as horas extras dele e ficar acordado. Mas nas horas vagas, se ele usar a maconha, a maconhazinha dele... Se ele é viciado, ele vai usar. Se ele é viciado, ele vai usar. Mas ele vai dormir, dirigindo. O senhor está falando de um outro problema. Não, não, não estou falando O professor, nós estamos cansados de ver gente completamente bêbada no volante, matando um monte de gente. Ou o senhor quer dizer que o cara bebe e vai dormir? O senhor está dizendo que a maconha é diferente da bebida? Não é. Não é. As duas são proibidas. Exatamente. Mas o senhor disse o seguinte, fumou maconha, vai dormir. Quem disse isso? Eu estou dizendo isso porque maconha não é. Então não tem ninguém mais drogado e bêbado que mata a gente no trânsito? A maconha não é estimulante. Não, estou dizendo isso. Estou dizendo que o cara fuma maconha e vai dirigir. O cara bebe e vai dirigir. A minha vida toda eu ouvi dizer que a maconha... A minha pergunta é outra. Sua afirmação foi o seguinte, o cara fuma maconha e vai dormir. Eu não falei isso. Meu Deus. Meu Deus, eu não falei isso. A minha pergunta é claríssima. Falou exatamente isso. A minha pergunta foi claríssima. Tanto que você falou... Mas não, eu estou falando sobre o efeito da vida. Mas não tem... Eu estou falando de vida, eu estou falando da... O senhor disse que o cara não... O cara que é caminhoneiro não fuma maconha. O senhor disse isso. O cara que é viciado fuma até dormindo. Rapaz, o viciado, ele faz... Não é só isso, não. O senhor disse que maconha não é estimulante. No entanto... A maconha não é estimulante. Então, deixa eu completar. Deixa eu completar. Tanto é, durante toda a minha existência, eu ouvi e ouço dizer que maconha deixa o sujeito doidão. Sim, se tu encher a cara de cachota, fica doidão também. Desde que eu escuto isso. Se eu bater a cabeça na parede, eu fico doidão, Os mais de 35 anos de experiência do Sindicato Médico de Rondônia foram fundamentais para ajudar a melhorar a saúde e o bem-estar da classe médica e da população da região norte. Veja só o que diz a doutora Flávia Lenzi. Olá, meu nome é Flávia Lenzi, sou o presidente do Sindicato Médico de Rondônia e hoje me dirijo não só aos médicos, porém, a todos os que este vídeo puder alcançar e se disponham a me escutar. O Rio Grande do Sul sofre hoje com uma enchente avassaladora, histórica, sem precedentes. Nossos irmãos choram, nossos irmãos agonizam, nossos irmãos estão passando fome, frio, sede e estão com doenças para as quais está faltando medicamento, está faltando material de curativo. Doações com água, comida estão chegando, porém, medicamentos estão faltando. Nós aqui no Cimero não podemos cruzar os braços. Estamos fazendo uma campanha para arrecadar dinheiro para poder comprar medicamentos e mandar para os nossos irmãos. Você pode ver aqui na tela o PIX do Sindicato Médico. Aponte sua câmera para o QR Code, anote esse PIX, faça a sua doação. O Rio Grande do Sul, sozinho, não conseguirá se reerguer. Com nossa ajuda, o Rio Grande do Sul vai se reerguer bem mais rápido. E isso será bom para eles e para todos nós. Ajude, o Rio Grande precisa de você. Tem duas fotos aí que eu quero mostrar antes do intervalo. Mostra para a gente essas duas últimas fotos que eu mandei, Daiane. Olha só, aí é o ironio do Távora, agora, lá no restaurante Tarumã, juntamente com a Sheila Rabelo, a nossa querida amiga, telespectadora, ouvinte. Olha que legal. E tem a outra foto aí também que é a Sheila com a linda Ana Clara. Olha a filhona da Ana Sheila. Olha que legal. Muito. Estamos lá agora no restaurante Tarumã. Então, se você tiver tempo, vai para lá também que é muito legal. Tá bom, gente? Se não der para ir hoje, vai amanhã, meio-dia, no almoço que eu tenho certeza que você vai aprovar. Everton, antes do intervalo, só um recadinho aqui do Nilson Santos, nosso fotógrafo. Tá resolvido. Eu vou lá molhar as plantas. Nilson Santos. Tá resolvido. Pronto. Não precisa carro-pipa. Coisíssimo. O Edgar Francisco. Boa tarde, amigo Everton. Alertar é bom vocês falar sobre a seca do Rio Madeira, sobre o nosso combustível, gás, etc. Daqui um mês, as balsas não chegarão mais aqui em Porto Velho. A soja deve ir pela BR. Vai ser um Deus nos acuda. Eu falei que a seca será grande em Porto Velho e tem razão, viu? Nós vamos ter... Perfeito, Edgar Francisco. Nós vamos ter problemas de abastecimento, inclusive. Como é que faz o L, hein? Eu não sei. Alguém sabe fazer, hein? Professor, professor. Não, por favor. O L. É sério. Quem sabe fazer, eu não sei falar. Ah, é assim? Mas é uma facilidade para fazer. É uma rapidez para fazer o L. Eu ia fazer um outro sinal, mas aí não pode até ver. Só lembrei do L, que é para alertar vocês que segunda-feira, dia 1º, o cidadão brasileiro voltará a pagar aquela taxa extra de energia elétrica. Tá? Vermelho. R$ 1,88 a cada 100 quilowatts consumido. É isso aí. Olha aqui, ó. Deixa eu ver. Mandar um abraço aqui para a dona Guilmar, mamãe do Joacir Loura Júnior, que está em Curitiba assistindo a gente. Eita, dona Guilmar, muito obrigado pela sua audiência, viu? Muito bacana. Obrigado. Um grande abraço para a dona Guilmar. Ela disse que o menino é bravo. É. Vamos lá. É um de utilidade pública, né? Eu recebi isso aqui, eu vou preservar o nome da paciente. No dia 26 do 10 de 2023, eu sei que o nosso secretário de saúde, Jefferson, ele emboi de boas propósitos, meu irmão, Barone, mas olha só, dia 26 do 10 de 2023, essa paciente, que eu não vou dizer o nome, vou passar para eles, está na fila de uma cirurgia. tem na frente dela, hoje, 510 pessoas. Essa paciente não tem como pagar essa cirurgia. Ela tem uma incontinência urinária e tem que ser tratada, mas não incontinência urinária qualquer, não. Tem que ser submetida a um procedimento cirúrgico e está na frente dela 510 pessoas. Ela adentrou, ela pediu essa cirurgia no dia 26 do 10 de 2023. Já vai fazer um ano. Então, eu entendo o nosso secretário de saúde, Jefferson, meu estimado amigo, Barone, que é um cara fantástico, eu vou passar depois isso para ele, para saber quais são as providências que poderão ser tomadas. Eu vou omitir o nome da paciente. Então, Taíra, gente, vamos soltar o comentário que eu fiz ontem aqui no SIC News, que talvez foi o comentário que eu mais tive resposta dos nossos telespectadores. Vamos soltar aí o título do meu comentário. É o seguinte, o jornalismo venal tenta explicar o inexplicável. Vamos lá. Meu Deus. E agora, para você refletir junto comigo. O jornalismo deveria ser alguma coisa séria. Aliás, já foi muito sério, bem mais sério do que hoje, lamentavelmente. Pois é, uma pena. A gente está vendo hoje que alguns órgãos de comunicação de todos os setores, ao invés de fazerem jornalismo, tenha prestado serviços de assessoria de imprensa, sejam emissoras de TV, de rádio, sites e notícias e assim por diante. Tal postura consegue enganar muita gente, mas não por todo o tempo. Chega o momento em que a população começa a perceber e para desacreditar o veículo, é um passo. A mentira, a enganação, a fraude, a trapaça, não conseguem ficar de pé por muito tempo. Agora, então, com as redes sociais, as pessoas conseguem denunciar o embuste e a burla praticadas através da notícia. As máscaras têm caído e o jornalismo desprovido de caráter se desnuda. E a credibilidade, que é o maior patrimônio que pode ter um veículo de comunicação, cai para índices insignificantes, vergonhosos, irrelevantes e desprezíveis. E isso, infelizmente, não é praticado só por uma vertente ideológica, não. Essa vergonha é realizada de todos os lados, cada qual usa a farsa, o embuste a seu favor e que lhe convém para desenhar uma falsa face encantadora de quem lhe remunera e o lado sombrio de quem não lhe gratifica. Só para citar um exemplo, temos aqui a utilização de dois pesos e duas medidas para os mesmos fatos. As queimadas e o desmatamento. Uma mesma comentarista de um canal de notícias quando, há pouco mais de dois anos atrás, comentava sobre as queimadas, decretando com absoluta convicção e segurança que a culpa era do governo, que não soube cuidar da Amazônia, decretou ela. Agora, essa mesma jornalista, com a maior cara de pau, diz que, abri aspas para ela, o desmatamento e as queimadas acontecem por diversas razões, todas ligadas ao desmatamento e a conversão de áreas para a agricultura e a pecuária. Nem uma linha com a mais leve sugestão que pudesse ser também responsabilidade do atual governo. Zero. Acaba de chegar no Brasil um alternador simples para gerar eleição. Não, mas não terminou ainda. Dá para seguir? Que pena. Mas vai dar um intervalinho aí é que entrou o YouTube no meio, né? Faturando nas nossas costas. Vai estar voltando? Vamos lá. Deu? Vai voltar agora e nem tremeu. Outra estratégia usada pelo jornalismo venal e comprometido é o silêncio. Ou a tentativa de tentar explicar o inexplicável. Essa semana, a ministra Marina Silva atribuiu as queimadas no Pantanal e na Amazônia, que tem acontecido no atual governo é que devem-se abrir aspas para ela a eventos climáticos não, é diferente. A exemplos climáticos extremos. É um fenômeno incomparavelmente maior que a capacidade humana de conter esses processos. é a mudança climática que passa a ser agora o novo normal. Há dois anos atrás, esta mesma senhora postava em suas redes sociais que, abriu aspas, o Pantanal, não, o Pantanal arde em chamas graças à postura inescrupulosa do presidente por falta de medidas do governo para enfrentar tamanho problema que é a destruição dos biomas brasileiros. Até a voz é ruim, hein? Comentaristas de grande parte da imprensa brasileira, depois disso tudo, tiveram a desfaçatez de tentar explicar que, nos dois momentos, a senhora Marina Silva estava correta em suas declarações. Ora, é impossível, é impossível estar correta em ambos os casos. Quando acusa Bolsonaro, há dois anos atrás, dois anos atrás, e agora, quando tenta tirar de si e do governo que serve a responsabilidade pelas queimadas e desmatamentos. Se ela tivesse culpado os dois governos, até talvez tivesse muito mais correta. Mas, culpar um e tirar o dela fora e do atual governo, aí, e aí, a imprensa, que é assessoria de imprensa, muitas vezes, a maior parte da grande imprensa. tenta explicar. Olha, quando é um, quando é um que faz é falta de escrúpulos. Quando é o outro é o clima que mudou e entramos num novo normal. Ela está querendo dizer que daqui para frente vai ser sempre assim, vai incendiar a Amazônia toda. É por isso que o brasileiro está decepcionado com a política e com o nojo, nojo de muitos políticos que tratam o povo como se o povo imbecil fosse. E a imprensa comprometida entra nesse discurso e faz coro a tudo isso. E nós aqui, com o nosso jornalismo verdade, conseguimos com a mais pura lealdade a sua excelência a você que é sua excelência o telespectador que o movimento reivindicatório, por exemplo, dos moradores dos bairros Três Marias. Vamos simbora Vai. Cortou? O Marlo o Marlo investiu pesado na arte sempre do senhor, hein, presidente? Mas a culpa foi do YouTube que cortou, botou aquele comercial. Acabou o programa, então, gente. Imitou a Marina muito bem. Eu acho que esse negócio de botar fogo é algum ET que está botando fogo na mar. Não, a rainha das ondes é ridícula, é isso que ela é. O Marlo investiu pesado aí. Gente, tchau pelo carinho, obrigado pela audiência. Quando bate a saudade amanhã, quando bate a saudade amanhã, os dois reis do bolero, Carlos Alberto e Altemar Dutra. Meu Deus! É. Se vai ouvir, bota o lenço perto. Eu vou comprar uma pinga 51 para ouvir. O presidente investiu pesado nessa daí. Não, essa aí foi boa. Não sabia que ele tinha essa. sabe que foi na hora que eu ia dar essa contagem. Foi bem na hora. Eu não, eu não, eu não previ isso. Ah. Isso aqui é bom, isso aqui é bom. Ah, mas podia ter deixado até o fim. Mas depois fica, podia, viu? E faltava uma frase só.